Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, Vosses estes, nosso irmão, tem de piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que nascendo da Virgem Maria, Nos remistes do pecado, tem de piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Senhor, Filho do Pai, que nascendo da Virgem Maria, Nos reunis, como povo eleito, tem de piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Amém. 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 Amém.